Bom dia, bom dia, já quase boa tarde, né? Vou começar a subir aqui a Serra do Azeite, Cajadi, no estado de São Paulo Sentido Sul, BR-116, Rodovia Regis Bittencourt Hoje, dia 30 de 6 de 2015, são 11h58, quase meio-dia 27 graus, dia bonito, solarado Essa linha aqui, minha chaquinha Isso é difícil passar uma semana que não tem acidente nessas curvas aí, viu? É um... o pessoal não aprende, rapaz, é? É um lugar que é... pô, três pistas E ainda assim o pessoal consegue se acidentar aqui, viu? Tô indo pra Tubarão, Santa Catarina Tranquilinho, de boa, tô com 32 toneladas Subi a Serra do Azeite aí, espero não pegar nenhum acidente aí, mas é difícil, difícil Principalmente essas primeiras curvas aqui embaixo, sempre tem acidente Difícil não ter... o pessoal abusa demais nessas curvas aí, sabe? Não tem jeito, não Passa uma semana que não acontece alguma coisa Só entra com força aí Eu já tava vendo uma... ouvindo de manhã cedo na Sul América Santo A Sul América Trânsito, a rádio que passa em São Paulo, no trânsito E... de manhã às 6 horas tem o Siga Bem Caminhoneiro, o Nicole Sérgio Reis E... meu amigo aí, que também é amigo meu no Face aí, o Fernando Richetti Que é repórter, que tava falando uma coisa Que é interessante sempre salientar Sobre esses pranchões aí, que carregam veículos... é... pesado Máquinas, é... até algum material fora de peso, né? Fora de dimensão, comprimento Então, nunca procurar dividir curva com esse pessoal, galera Porque eles comem muita faixa, é um veículo E distância... largura muito grande E às vezes você pode... entrar numa curva com... com um veículo desse aí E pode acabar ocasionando um acidente Por causa do... do excesso de largura Que eles não conseguem andar numa faixinha dessa estreita, ó O veículo deles... esses pranchão, eles... entram nas curvas E eles entram comendo muito a alta faixa E às vezes você entra junto Vai dividir uma curva dele com um caminhão pra ele chão desse Acaba se roscando e causando um acidente Então, é... evitar esse tipo de coisa Às vezes um segundinho ali que você espera Pode evitar um grande transtorno, um grande problema Curar sempre ali... Se você estiver atrás, esperar passar um pouquinho Dar passagem... Pra... não dividir curva com um veículo de grande comprimento E veículos com pranchão, com excesso de lateral e carga Porque... Porque... Esses veículos... eles acabam... às vezes é... Tomando parte da outra pista Evidente que nós não temos aí uma... Uma grande... Rodovia pra esse tipo de... Veículo... Eles acabam em curvas... é... A gente fala um termo nosso mesmo Porque a maneira é... Comendo faixa, né? A gente tá comendo faixa nas curvas Em ponte estreita Daí acaba você tendo que dividir curva com eles E acaba... Pode ocasionar um acidente Seja paciente... Um pouquinho... Espera passar aquela curva Você já vai conseguir passar Assim você evita um transtorno maior aí De rasgar um baú, rasgar um cider Ou até coisa pior, né? Então... Não custa ser um pouquinho paciente Às vezes pra... Esperar... Passar esse tipo de coisa O transporte de veículo Não é pesado Estamos subindo aqui a Serra do Azeite Estamos carregados aí com 32 toneladas Praticamente o mesmo peso desse vidrinho Deve estar com 34, 35 também Olha os bananeiros aí Os bananeiros aí são mais ricos do que eu Eu não sou rico, né? Eu acho que é mais rico do que... O dono de caminhão Isso não quis dizer Eu expressei mal Mas trabalham também, né? Trabalham quando toma caminhão É só sair carga e vender ali Fruta, verdura... Não são todos, né? Mas tem uns aí que eu já vi aí Que quando toma carga aí na serra Eles pegam a mercadoria, maçã, essas coisas Depois põe pra vender aí nessas bancas aí, ó É evidente que não é todo mundo, né? Mas... A maioria... Uma parte e uma parte aí que é suja, aí Faz cinco e coisa aí Dá um momentinho... Razoável aí Meu caminhão tá conhecido, rapaz Os caras passam pra mim, buzina, dão com a mão Eu fico até meio com medo que eu vou decidir passar um ditado Não, Jair! Eu olhei esse pulo lá e me assustei, mano Foi incrível, mano A internet é foda, velho Eu ia dizer Pato você, não Meu Jair lá... É... Só vai conhecendo mesmo Serra do Azeite A Jair de São Paulo, São Paulo e São Paulo e São Paulo São Paulo e São Paulo e São Paulo e São Paulo Bora, vambora Vamos pedalar Deixão, hein? Deixão, não Vamos invocar Um, que estáinho Um, que estáissimo Um, que estávendo Um, que estávendo Um, que é prazer Um, que é proibido Um, que estávendo Essa ponte aqui ficou um tempão quebrada Agora arrumaram ela Ela desviava aí pela direita Agora já tá Concertada Eu não sei se é eles que usam mão de obra barata O que que é Rapaz não é uma ponte só não Que quebrou por aqui nessa rodovia não Foi muita né Você é o nosso engenheiro Que são mal preparado Você é o nosso solo Não dá pra entender não Eu falei no começo do vídeo ali Procure sempre manter um espaço Aqui principalmente quem tá começando agora Manter um espaço quando o veículo é muito largo Tem um pranchão Alguma carga com excedente Procure sempre dar um pouco de espaço Principalmente em ponte Em lugar onde é muito estreito Pode Às vezes ocasionar algum problema aí Isso é um princípio aí Tipo Que nem aqui assim As valinhas que tem na piqueira da pista Quando eu era longo Eu morria de medo Subir aquela serra do azeite O cara me espremeu Eu caí dentro daquela valeta Na subida Eu não gostava de ficar na direita ali Porque a gente se obrigava Porque tava pesado Eu tinha medo De alguém me fechar E eu caí na valeta Eu tinha medo disso Quando eu tinha muita prática Aí pra isso Você tem que ir devagarinho Se você vê ali Tem que se obrigar ali Ficar na direita Fique devagar Mantenha a velocidade Vem de